Olá, irmãos, bem-vindos para a nossa novena a São Judas Tadeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai colocando, meu irmão, vai colocando, minha irmãzinha, as tuas intenções para esta novena, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que São Judas Tadeu coloque as tuas intenções nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua fé possa fazer você enxergar a graça já alcançada. Que Jesus nos dê essa graça hoje, de termos essa força de seguirmos nessa luta diária de oração e nesse empenho nosso, da nossa novena a São Judas Tadeu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração para o sétimo dia da nossa novena a São Judas Tadeu Oração São Judas Tadeu, apóstolo e homem de fé inabalável, a ponto de fazer de Cristo vossa única e absoluta certeza. Rogai por nós, para que cresça nossa fé e se torne luz para os irmãos. Reconhecemos diante de Deus que, frequentemente, nossa fé é vacilante e frágil. Sabemos que é um precioso dom de Deus, que é preciso acolher com simplicidade, cultivar pela oração e pelo reconhecimento do Evangelho. Ajudai-nos a pedir humildemente, como vós pediste, com os apóstolos. Senhor, aumentai a nossa fé. São Judas Tadeu, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vai colocando as tuas intenções, reze com fé. Peça a misericórdia de Deus, através das mãos de São Judas Tadeu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração final para todos os dias da nossa novena a São Judas Tadeu. Oração São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. O nome do traidor foi causa de que fosseis esquecido por muitos, mas a igreja vos honra e invoca universalmente como protetor dos aflitos. Rogai a Deus por mim, fazei uso do vosso poder e trazei imediato auxílio às minhas necessidades, para que possa receber as consolações do céu em todas as minhas precisões, atribulações e sofrimentos, alcançando-me a graça de que eu necessito. Faz o pedido de novo, meu irmão, reforça o seu pedido, irmãzinha, para a sua intenção, a graça que você necessita para esta novena. A fim de que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os eleitos por toda a eternidade, depois de ter levado a vosso exemplo uma vida verdadeiramente cristã aqui na terra. Eu vos prometo lembrar-me sempre dos vossos favores e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que sejais honrado, conhecido e imitado por todos os meus irmãos em Cristo. São Judas Tadeu, rogai por nós e por toda a santa igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas levrai-nos do mal. Amém. Que bênção poder rezar com você, que bênção estarmos juntos para esta novena, pedindo e suplicando as graças que nós necessitamos, trazidas para nós através das mãos de São Judas Tadeu. Como é importante rezar, como é importante sentir que São Judas está nos ouvindo e que estará intercedendo por nós diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Estará intercedendo por todas as nossas necessidades, com certeza, clamando pela cura das nossas enfermidades e, com certeza, nos trazendo auxílio em todas as nossas dificuldades. Nesta certeza de que alcançaremos as graças que nós necessitamos, nós encerramos esse dia hoje da novena e convidamos você para estar junto amanhã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e nós permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã. Amém. 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 Amém.